De acordo com a Secretaria da Saúde, o Ceará está hoje com mais de 60% das UTIs ocupadas por pacientes Covid. É um percentual já considerado muito alto e ao vivo, o Elmar Lima traz agora os detalhes da situação da doença aqui no nosso estado. Elmar, boa noite para você. Oi Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Os números são verdadeiramente preocupantes. De acordo com a Integra SUS, que é a plataforma do governo do estado, 61,57% dos leitos de UTI do estado já estão ocupados para pacientes com Covid-19. O número também é crescente de ocupação nas enfermarias. Hoje, cerca de 40% das enfermarias para Covid-19 também estão ocupadas. Outro dado importante que consta no Integra SUS é o número de óbitos nas unidades de pronto atendimento da capital cearense. De acordo com a plataforma, cerca de 55% das mortes registradas entre março e dezembro de 2020 nas UTIs de Fortaleza foram por complicações da Covid-19. Das 282 mortes registradas, 154 foram por complicações da doença causada pelo novo coronavírus. A ocupação está crescendo não só na rede pública, na rede privada também. O presidente de um dos planos de saúde mais importantes da capital cearense falou sobre essa ocupação no Hospital Regional do Plano. Vamos ouvir. Aquele platô que a gente vinha mantendo desde o início de novembro, variando entre 90, 110, 112 pacientes, infelizmente ele foi rompido para cima. Hoje a gente está com 135, tá? É preciso que a gente deixe claro que no pior momento nós chegamos a ter 582 pacientes internados por Covid. E naquele momento, para a gente atender todos os pacientes, nós tivemos que tomar várias medidas extremas, como por exemplo, acabar as acomodações de apartamento e transformar tudo em enfermaria, suspender todas as cirurgias eletivas, transformar centro cirúrgico, sala de recuperação e outras áreas do hospital em UTI, e até chegamos ao ponto de abrir um hospital de campanha, tá? Se os números continuarem subindo, nós vamos tomando novamente as medidas que forem necessárias.